Turma, dá só uma olhada numa dica top aí, mas como que pode ali, o companheiro utilizou a cabeça, hein? Ele tinha um assoprador e falou, eu preciso no aspirador, não ficou de moache, não ligou pro patrão comprar um aspirador não, ele foi lá e fez um, mas como que pode? Ficou top demais e como você pode ver ali, turma, é fácil demais da conta de fazer um, você só pega ali o tambor, aí você tem aquela curva ali que engata no soprador, né? Tem mais aquele adaptadorzinho que vai engatado na metade do tambor ali e mais o cano, pronto, tá feito o projeto e é só utilizar. E você viu que ele tá utilizando ali na agricultura em cima da plantadeira, né? Ele tá tirando a semente, tá soprando a semente pra mandar pra dentro do tambor, mas eu fico imaginando, né? Tem gente que vai tirar ração dentro de granja, dentro de um coxo também, se quiser você pode fazer. Além de soprar, você pode usar o aspirador e pode usar dentro de máquina, pode usar dentro de casa, pode usar onde deve-se utilizar o aspirador, porque ali ficou top demais da conta, né? Não, turma, mas pensa num projeto de top de linha, hein? Turma, até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós e, ó, turma, se você tiver uma ideia, tiver uma dica, tiver uma informação, Então, manda aqui pra nós, turma, vamos prosear, eu falo que foi você que mandou pra nós aqui e a gente manda pro Brasilzão aí, que é pra turma tá acompanhando, né? Não, turma? E mandar informação pro mundo inteiro.